Barra de Guaratiba é um bairro da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, perfeito para quem gosta de natureza. Além da Pedra do Telégrafo, que ficou muito famosa nas redes sociais, o bairro ainda conta com praias lindíssimas. No vídeo de hoje, vou te mostrar um roteiro bem econômico para tirar a foto da Pedra do Telégrafo e curtir todas as praias selvagens de Barra de Guaratiba. Bom dia, hoje vou fazer a trilha da Pedra do Telégrafo. Tô terminando de tomar meu café aqui e saindo daqui da Barra da Tijuca e indo pra Barra de Guaratiba, que é onde começa a trilha. A distância da Barra da Tijuca até Barra de Guaratiba é só aproximadamente 30 quilômetros. E dá aí mais ou menos uns 40 minutos de carro se o trânsito estiver bem tranquilo. Acabei de chegar aqui em Barra de Guaratiba. Agora são 7 horas da manhã e não tem mais vaga de estacionamento. Então, se você vir no fim de semana, chega bem cedo. O início da trilha começa nessa escada que eu estou mostrando agora. E para não se perder, basta seguir os quadradinhos brancos que estão pintados ao longo de todo o caminho. E aqui é onde termina a parte urbana da trilha. E de agora em diante a gente já vai seguir dentro da mata. Por estarem dentro dos limites do Parque Estadual da Pedra Branca, a Pedra do Telégrafo e as praias selvagens de Barra de Guaratiba são atrações gratuitas. E a trilha aqui é bem arborizada, então não precisa vir de chapéu se você não quiser, mas não esqueça de trazer seu protetor solar. Sempre quando houver bifurcação, dá uma procurada que tem as plaquinhas indicando a trilha aqui, nesse caso. Se eu for aqui para a direita, eu vou para a praia e subindo, eu vou continuar a trilha até a Pedra do Telégrafo. E continuamos subindo a ladeira. Esse morro não termina não. Até agora tem um mirante aqui, vamos subir. Aqui dá para ver toda a Barra de Guaratiba. Olha aí, olha. Aqui minou o morro, agora já estou chegando na Pedra do Telégrafo. E saí lá de baixo era sete horas, agora são oito e pouca. Então a trilha demora mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, dependendo do seu ritmo. Acabei de chegar na Pedra do Telégrafo e olhei o visual. E agora eu vou ali tirar aquela fotinha clássica do Instagram. Agora eu vou mostrar qual é a altura dessa foto. Essa daqui é a visão que você está tendo na hora que tirar a foto, mas a altura não é a mesma, é só uma ilusão de ótica. É, tem que saber cortar. Cara, essa daqui é a realidade, ó. A gente chegou cedo, são oito horas da manhã. E já está bem cheio aqui. Então se você quiser vir fazer essa foto, tem que sair o mais cedo possível. Estou saindo da Pedra do Telégrafo, mas calma que esse rolê ainda não acabou. Ainda vai ter praia. Então agora eu estou voltando na trilha, até aquela plaquinha que indicava o caminho para a praia. E de lá a gente vai conhecer as praias selvagens aqui de Barra de Guaratiba. Chegando aqui na nossa primeira praia, que é a Praia Funda. Cara, vou ver o visual. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E a trilha até aqui gastou mais ou menos uma hora indo lá de cima da Pedra do Telegra. Traga lanche de trilha também, um passeio que dura o dia inteiro e, além disso, uma dica importante é trazer referente porque também tem alguns mosquitos na praia e na trilha. Saindo agora da Praia Funda, estou indo para a Praia do Meio, mas antes a gente vai ter que pegar outra trilhinha. Se inscreva no canal. E acabei de chegar aqui na Praia do Meio. A trilha é bem tranquila, deu aí uns 15 minutos de caminhada no máximo. E aí E aí E aí E aí E a galera vem muito aqui para acampar. Aqui não paga nada no camping. É tudo 0,800. E olha aí. Essa daqui é a Barraca do Beijo. Aqui vende cerveja a R$10,00 a Brahma e a água é R$3,00. Agora o último trecho aqui de trilha saindo aqui da Praia do Meio, indo para a Praia do Perigoso e olha aí essa subidinha bem íngreme que tem que encarar para chegar lá. E aí E aqui continua o trecho de corda. Tem vários pedaços aqui. Você vai subindo pelas cordinhas. E olha o viso da praia ali que massa. Cheguei no topo aqui. Demorou mais ou menos uns 10 minutos para subir até que é rápido. Cara, aqui tem um outro mirante muito massa. Então a galera fazendo rapel ali. Vou mostrar aqui para vocês. Este ponto de rapel é conhecido como Pedra da Tartaruga e também tem trilha para chegar nela a partir da Praia do Perigoso. A trilha aqui agora é bem suave. Só descidinha. Já estamos chegando ali na Praia do Perigoso. Como a Praia do Perigoso é a mais cheia destas três praias, eu deixei ela por último para pegar essa praia um pouco mais vazia no final do dia. Outra dica importante é que eu vi várias pessoas acampando nessa praia e não é cobrada também nenhuma taxa para acampar ali. E por fim, se você quiser fazer rapel na Pedra da Tartaruga, existem várias agências de turismo no Rio de Janeiro que fazem este passeio. Mas eu não sei falar qual que é o valor. Esse aqui é o final desse roteiro. E agora o que eu vou fazer é voltar pela trilha até o Centrinho de Barra de Guaratiba e pegar o carro no estacionamento. De volta aqui no Centrinho de Barra de Guaratiba. Saí lá da Praia do Perigoso. Gastei mais ou menos uns 40 minutos até chegar aqui. A trilha é de nível leve para médio, mas depois de tudo que a gente andou durante o dia, você vai achar bem tranquilo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos roteiros. Também vou deixar nesse canto da tela dois vídeos que eu acho que você vai gostar. Um grande abraço e até a próxima aventura. Tchau. 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 Tchau.